Primeiramente é um boa pra nós, segundamente, ó, ó, tá vendo aqui? Olha os raios dela como que tá, não repara baguncinha não que acontece, os raios dela rapaziada, tá muito sem brilho, ó, já comprei uns raios 4mm, polido daquele jeitão pra ela, ó, os pneus zero e agora vamos lá levar pra arrumar, mano, eu só não sei como que eu vou levar aqueles pneus, mas vamos tentar aqui E vai dar bom, os raios eu vou colocar aqui no bolso, eu coloquei uma aqui, colocar a outra aqui, aqui eu acho que já era Assim, assim, ai meu braço Vai casar lá, tô na minha merda já, tá vendo? Casa? Meu Deus, desce, mano, vamos ver se vai dar bom, rapaziada Olha lá, quebram tudo, ó Vão casar? Vamos andar, Alex Tá bom, tem que passar? Tá? Tá Tamo aí, tropa Tá parecendo uns pneus aí, eu acho, né, no meio da gravação Mano, meu ombro aqui tá como já? Tá, poxa, moleque Mas vamos aí Cada buraquinho que passa o senhor vai dar uma dor da penga Vai Mas é o único jeito, né, que a gente tinha pra levar E é isso, meu rapaziada, deixa o like aí, inscreve no canal Inscreve no canal e tamo junto Aí pra voltar pra casa, acho que eu volto de Uber, tá ligado? Pode ficar pronto Se eu preciso ficar pronto hoje, eu já busco, já gravo também E vambora Só não pode trombar nada, né, mano? Nossa, meu O bagulho tá batendo no capacete aqui O capacete tá de lado Eita, bicho, velho Pra vocês verem, rapaziada Fazendo um piquinho vlogzinho, tá ligado? Você já vê como que é Quando vai entrar na companhia de uma moto Pique, você compra em outro lugar E manda colocar Se não, você já manda colocar em um lugar mesmo, já, mano Quando tem esse trompo, tá ligado? Manda colocar na pique Onde... Lá, lá, vende, tá ligado? Só que eu comprei com o parceiro ali Aí agora eu tenho que ficar assim Levando esse pneu assim, mano É louco Posso ter uma vez Eu vou pagar o valor mesmo que Que da loja mesmo Já era Isso é louco Pode ir pra que tá até arranhando o capacete E é isso, rapaziada Chegando lá o vozo, mano Vambora E aí Ele E aí, rapaziada, vocês viram aí, né? Eu acho que não sei se vai dar pra postar por causa da música, tá ligado? Mas... Ficou 400 e pouco, tudo. 400 e pouco, né? Pediu o Uber aqui, botou pra casa e amanhã eu acho que eu pego. Eu já volto amanhã também de novo aí, junto no vídeo e é isso. Boa, boa, tamo junto. Forte abraço. Vamos lá agora buscar a minha meia, rapaziada. Já é o outro dia, já coloquei uma vizinha de fio, os caras mandam mensagem quando tá pronta. Vamos ver como é que tá o andamento aí desse projeto dela, né, mano? Faltam uns pecinhos, vou mostrar pra vocês quando chegar o que eu quero fazer. E é isso, vamos lá, rapidinho, o Uber tá chegando. Acompanha aí, vamos ver como é que ela ficou. E aí, tropa, olha ela aí, ó. Dá atenção, fio. Olha a diferença, olha os raios agora, agora como ficou com, mano. Olha isso. Celo, quando se passar um pretinho nessa roda aí então, fio. O Uber vai ficar chamando mais atenção ainda. Agora sim, tá ficando nova, hein. Falta mais uns detalhezinhos, mas aí eu vou falando com você o que eu quero fazer. Acompanha. Aí, tropa, olha aí. Dá atenção nos raios, como que ficou o bala, os pneus vão pila. E vambora, mandei colocar o negócio do retrovisor também. E vamo pra cima. Meu Deus, o freio tá lá. Mano, tem que ficar ligeiro. Com esse pneu, mano. Caralho, não vai deixar eu passar não. E tá, poxa. Mano, e o freio, tá sem freio. É porque ele tirou a roda. Mano, espero que volte. Os pneus também tá como, rapaziada. Toma muito cuidado. É cera, né, que fala. Os pneus tá com cera. E é isso. Tô estranhando ela por causa dos pneus dos dois novos. O bicho não tava como? Jogando pra caralho dos outros pneus. Caralho, será que o freio não vai voltar pra nós mandar um? Ó. Mano, tem alguma coisa batta nesse topinho? Se vem em casa, não é isso aqui, é. Nossa, agora já era. Agora era pra nós ir pros pneus e coelha, hein. Esse pneu bala. Na rodovia ela tava jogando muito, troca. Ó. O freio também voltou de trás. É porque ele quase tinha acabado de mexer na roda, né. Mano, tem que buscar o meu filho na escola. Deixa eu ver o frio. Tá barra lá. Nem pensar em mandar um de lado agora. Não tô sentindo muito freio, não, rapaz. Mas tá? Só uma cortadinha. Não, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu falar pra vocês E o like, nada ainda Dá uma comentadinha também E aí, fio Quando vocês não comentam Eu acho que nem Que ninguém tá vendo, filho Vocês às vezes mostram, hein Mas direto em vários comentários Rapaziada, pede desculpa também Porque eu não consigo responder todo mundo Porque eu não gosto Quando solta o vídeo Eu falo, mano, não vou responder agora Vou esperar um pouquinho Porque aí quando eu for responder Já tem mais pessoas Respondendo todo mundo, né Porque eu faço várias fitas no dia, rapaziada Tem um bebezão pra criar Pra levar pra escola Ah, mano, é vários bagulho que eu tenho pra fazer Entendeu? Aí vocês comentam aí Que eu vou responder vocês Nossa, minha, minha É mais E se trombar Mas parar Dois pneus zero Retrovisou bala Sol de lado aqui Por agora tá meio molhado Mas assim dá pra mandar E a ralada, nada? E a ralada, nada? Ai, caramba E é isso, meus parceiros Acompanha aí E vambora E a ralada, nada?